Música 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 Pra mim ver que é o do brilho Eu prometi que ia ver hoje Último vídeo E vamo pra Blaze Já é? Bora Agora na rodoviária de São João Tomando nosso último café da manhã Pega ai, ta feliz produção Não to muito não Eu digo que é a última refeição do dia Porque hoje a gente vai fazer Sendo mendigo 24 horas Só conteúdo bom nesse canal Vem comigo, vem comigo produção Tamina agora pra cidade de Lavras Lavras é uma cidade que é mais ou menos 2 ou 3 horas da minha cidade natal A gente vai virar mendigo lá Porque não vai ter familiar Não vai ter ninguém que conhecer a gente Nosso ônibus chegou Com a vantagem de você receber na sua live Você farma dobrado, mano Duas vezes mais Vambora, vambora Achei Valeu, Nilgão Pita de aço Valeu, grandeiro Valeu, David Strike Vem seu pita Chegamos Então olha aqui pra... Tá bom Ó Ó, tá bom Chegamos aqui na rodoviária agora A gente não tem nada de dinheiro Todo dinheiro que a gente tem A gente gastou na passagem Basicamente São exatamente 10 horas da manhã A gente saiu de casa 7 horas Então a gente precisa de dinheiro Demorou, Ferraz Seu puto E se ele vestido assim Vocês iam achar que é um mendigo? Vamos lá, vai Hoje em dia vai ser foda Nunca Nunca Assim não Tá ótimo Tá bom, quando a gente chegou A gente não tava tão sujo assim Então a primeira coisa que a gente fez Foi procurar uma obra em construção Pra gente se sujar Tá Agora sim A gente pode se sujar? Pode se sujar Quer dar um recado aqui? Fica a vontade Posso me sujar então? Tá Não, então tá ótimo Então tá ótimo Então vamos pular nessa terra ainda Vamos Ah não Ui Estou Ah não, viado Puta merda Ai Ai Puta Mas quer de barro? Melhorou? Melhorou? Vai, 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 vai Que camarada macaco É muito pica, faz isso Sujos o bastante? Sujos A cara não vai ter cachorro barro Mas aí tá pra fazer depois Fala rapaziada Conversar aqui com vocês Porque acabou de acontecer um bagulho muito forte Pô, sabe qual a Brisa? Fala Tipo A gente fala tipo a palavra Essa palavra Macaco Pô, é um animal, tá ligado? É um bicho Só que daí tipo ó Já tem gente escrevendo no chat Racista, racista Tá ligado? Então tipo Hoje em dia Por exemplo Por exemplo Eu vejo o João Adur pulando Pulando Fala assim Meu Deus Que macaco, tá ligado? Os caras vão falar racismo Só que é só uma palavra, tá ligado? Esse que é o foda Mas não deu pra gravar Tava vendendo bolo Virou uma palavra proibida de você não falar Mas a gente tinha 2 reais A gente tinha 2 reais Que a gente achou no chão da rodoviária E a moça achou realmente que a gente é mendigo A gente sujou um pouco aqui o rosto Um pouco Bastante É só um animal Sujamos pra cá o rosto E a gente conseguiu comer Então com os dois contas a gente mendigo Valeu Atáulo Valeu Jão Isso aqui é o que a gente vai segurar até o almoço Estão indo em direção do centro da cidade agora Pra tentar arrumar uma grana E é isso Eu não gravei porque pô Como é que eu não ia ter 50 centavos Mas ia ter uma câmera pra gravar Isso não faz sentido Um iPhone Mas é Só atualizando aqui pra vocês Ó, tá bom Descobrimos agora um lugar Que a gente meio que consegue almoçar de graça Tá, treinou o que hoje, né? Do jogo É um bagulho que é fraternidade Certo espírita Vamos lá comer É, não tenho certeza se vai dar certo Mas o velhinho falou que dava pra comer Não vai dar pra gravar lá também, né? Vai ficar só no áudio, entendeu? E é isso aí, mano A gente vai ver o que a gente consegue arrumar aqui Ó, os cara tá... Beijo pra vocês Tá... Longe de parecer um mendigo Ó, o brilho tá meio sujinho e tal Mas tá legal Vamo ver Comidinha Caralho, dentro Hummm Um bolo de fubá Que porra é essa? Não é um bolo de fubá Life could be dream Life could be dream Life could be dream Comidinha Hummm Hummm Tá, o cara passou aqui É um antioca, cara E assim tem que explicar que o mendigo tem iPhone Mas basicamente conseguimos almoçar Ó, dá um oi aí, John Conseguimos aqui arrumar o almoço Almoço bom, inclusive, tá? Muito obrigado aí, tia Muita gente boa Em duas horas a gente conseguiu arrumar Um bolinho e um almoço Pô, eu não consigo nem fudendo fazer um vídeo desse, né? Fingir ser um mendigo na rua Ninguém ia acreditar Um mendigo tipo Todo assim tatuado Impossível Esse aí é impossível conseguir fazer Na verdade você nem precisa fingir porque você já é Como é que você tá em relação a isso? Tá Ficou pica Notas pro almoço De graça Só mostrar o buraco na cabeça que acredita Que buraco, irmão 10 10 Gostei muito também Almoçinha que bala Desenrolamo de graça com o pessoal da ART Uh? Cheguei tarde porque tava comendo sua mãezinha na Marlene Dobra, você é reconhecido em Londrina, sabia? Punheta-te e sabe quem é você Por causa desses seus donate de merda Do centro espírita É, tinha uns mendigos ali Gente boa também que nós trocou papo Ah, é a comida aí, ó É isso, vamos comer aí e dá Que trabalho Nossa, comeria agora uma marmita De... De... Você tá querendo ganhar dinheiro? Óbvio que eu quero Então aposta na 1xbet 1xbet? Brasil Ele não lançou esse AD não, né, viado? Ha, 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 ha Vai lá e se diverte Só foi... Uma das piores decisões da minha vida Porque a gente só foi humilhado Aqui temos o imbecil do João tentando vender chocolate no Sinal Não temos a gravação de áudio dele Porque ele é burro e não conseguiu gravar Tá ali, trocando papo com o motel boy Tudo tranquilo, graças a Deus Pô, senhor, quer comprar um bis aqui? Ih, quero não, valeu, valeu Pô, e aí, senhora, quer comprar um chocolate? Ih, tem diabetes, nem dá É, acabou que no final aí ninguém quis Pode ver aí pela cara do cidadão Que ele tá com uma cara de derrota Tô me sentindo triste Tá... tá depressivo? Tô depressivo Pô, Aleba, comprar um docinho aqui Porra, ninguém nem me olha Isso aqui é triste Tô puto Tô triste, não Tô triste Tá triste? Tá depressivo? Não, a gente comprou os batonzinhos não, mano Não é nada Como vender o batom, a gente pergunta pras pessoas Só olha com o olhar de julgamento e não fala nada Eu tô me sentindo humilhado Moral da história, vender coisa em Sinal é muito complicado Eu vou tentar agora Pô, deve ser minha mãe, mano Alguém já vendeu uma coisa em Sinal? Valeu, muita vontade Obrigado, irmão Vou na senhorinha agora Que eu quero torrar a aposentadoria da velha Batom aqui Camisinha É um batom Não, não, muito obrigado Certeza? Dependendo aqui, tem outros Não, valeu, eu agradeço, meu Beleza 1,50 1,25 Perfeito Que Deus abençoe Ô, moça, eu sei que tá olhando muito aqui Batonzinho Obrigado Gostoso Obrigado 45 minutos e a gente não conseguiu vender nada 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 O cara simplesmente não tem reação Conta você, Taspão, como é vender coisa na rua Você acha que eu dava o que na rua? Valeu, Brenin, valeu, Olafzinho Humilhação Só sofremos humilhação Vamos acabar o vídeo por aqui Se ele encostar na minha mão vou dar um batom pra ele Vai lá, vai lá Ô, mãe Me traz uma esfirra Por favor Gostei, gostei Segurei, segurei Achei maneiro Já que não consegue vender, vamos ser gente boa Sua voz tá uma merda Lógico que tá uma merda É porque os nutellas ontem saíram da live pra ir dormir cedo num pleno domingo Mas a gente ganhou 40 mil reais no jogo do galo E eu fiquei gritando às quatro da manhã e tomei multa no prédio Trinta e quatro mil, trinta e quatro mil A pessoa fica feliz A pessoa fica feliz Qual é o nome do galo? A gente fica mais pobre Fala rapaziada, tô muito feliz de compartilhar com vocês Que no meu primeiro dia de mendigo Eu já consegui um abrigo Eu já tenho uma casa Ela pode ser que não seja muito grande Nem muito luxuosa Mas é uma casa maneira É... Tem um morador morando comigo claramente Eu vou até mostrar ele pra vocês O que você achou da nossa casa nova? Pô mano, eu arrumei aqui Aqui é a cama Ali vai ser a cozinha E aqui é a sala de estar Pô, dá pra dormir tranquilamente, mano Aqui os amigos sentam e jogam o truco, tá ligado? Quem quiser entrar na casa de brilho e sete Você vai deixar o endereço na descrição Sejam muito bem-vindos Quem daqui acha que ganharia de vinho no truquinho? Ninguém Tranca a casa aqui Agora a gente vai jogar bola Perfeito Depois de ter achado um abrigo A gente foi jogar um futebol Ah, mas brilho Que não sei o que Mendigo não joga bola Eu já joguei bola com o mendigo Não sei você Mendigo na minha cidade Joga futebol sim Não temos preconceito Então é isso aí Fomos jogar um futebol com os moleque E o negócio foi interessante Foi maneiro Já começando o futebol Aquela cena toda Brilho e sete no gol Preparado pro combate Posição de ataque Joãozinho mendigo 2 Já catou a bola Puxa Tu jogando dinheiro fora PQP Tchou pra rotatória direita Rotatória esquerda Pegou a bola Perdeu Nossa senhora Que desgraceira Time inimigo não perdoou Partiu pro contra-ataque Divrou Passou do outro Vai chutar pro gol E que isso goleiro? É só eu sair É só eu sair Claramente gerou uma revolta na população Caralho o golaço da porra Eu saí Que goleiro merda A gente vê que o jogo é tão ruim Tecnicamente Meu Deus Que os quer o quer Estão tudo Ô ô ô ô ô ô Não, Noão Para Não tá vendo a placa aqui não? Obrigado É isso Quontinho na gestão Agora são exatamente 5 e 57 da tarde Se bem que a gente pode chamar isso de noite Literalmente a gente tá o que? 6 horas sem comer As vezes 6 horas sem comer E eu tô com muita fome Tipo, bagulho absurdo E a gente não tem nada de dinheiro A gente tentou de tarde Pegar uma grana Acumular um dinheiro Só que a gente só foi menosprezado A gente comprou chocolate Com o dinheiro que a gente conseguiu juntar Mas E não conseguimos vender nada Então agora o objetivo é pedir dinheiro mesmo Ou então pedir algum bagulho pra comer Porque tá f***, mano Seis horas sem comer E bateu muita fome Eu sou acostumado a ficar muito tempo sem comer Mas agora parece que como eu não posso comer Dá mais fome O negócio era nós ficarmos sem comer até amanhã Igual os mendigos Impossível Eu não consigo dormir E acordar sem comer nada Fala, amigo Ia dar um oi ali pro companheiro Mas as pessoas só ignoram Todo momento Pessoal só ignoram Que pilastra bonito Parece uma roupa Vamos tentar pedir dinheiro pra alguém Eu vou pro inferno, mano Eu te coloquei o vídeo dessa merda, mano Só eu, Vitor Você sabe qual que é o caminho aqui Mas quer ir pra rodoviária? Quer ir pra rodoviária? É Mano Eu pensei no melhor vídeo do mundo Eu preciso fazer esse vídeo Quando eu voltar pra Londrina Flagrei o Gabe dando o anel Só que daí na hora que ele der o anel Vai ser o anel, tá ligado? Tipo, mano Vai ser muito bom, viado Só que eu perdi a carteira Só que eu tenho que precisar de ganhar Acho que eu tenho 40 pontos aqui Pô, esse cara é calma, hein? A passagem é... Você? Eu não Aí, pá Comecei a conversar com o careca Pra ver se eu arrumava 13 contas, né? Falei que eu tava precisando de dinheiro pra passagem Mas na verdade eu ia usar o dinheiro pra comer E a moral do dia é que você nunca deve acreditar em careca Porque, pô, fiquei sem sacanagem 13 minutos conversando com o cara Pô, o cara se sentimentalizou ali com a minha história É mó bagulho tenso Pra chegar no final E ele não me dá 5 reais pra eu comprar uma coxinha Careca, filho da puta A gente tentou pedir nessa lanchonete aqui Só que o João tava filmando de uma maneira assim Meio estúpida Aí a Doni da lanchonete viu que tava sendo gravado Ficou boladona e não deu salgado pra gente Aí, o João tentou até filmar de costa Mas a mulher percebeu Não deu muito certo Tive que ir embora Terceira tentativa de arrumar dinheiro pra comer Fui conversar com a Doninha Ih, qual é, moço? Papo reto Os pastelzinhos aqui devem estar gostosos Qual que é o sabor? Ah, então, o senhor tem uma aqui de frango Queijo Pastel da melanesa Pastel de vento O que você preferir? Pô, então Não tem o pastel de graça? O bagulho aqui tá doido Tô passando fome Ah Te achei bonitinho Vou salvar um pastel pra você E aquela felicidade toda, né Saí de lá todo felizinho Fui mostrar o pastel pro João E a gente conseguiu jantar E Edson bolou dois pastéis de graça É, é, é Pastelzinho Pastel salvou, tá? Falar nada não Você, Maria Clara Não foi um pastelzinho, véi Foi um pastel, cara Foi um pastelzão Deu dois pastéis de graça pra nós A gente tinha tentado comer em outros lugares de graça Mas não tava um dano A mulher não deu A mulher não deu A mulher, sei lá, cara Deve dó de nós Não é que tinha dinheiro nenhum Pastel tá muito bom É de pernil, ó Muito bom Mano, que foda-se Fosse de vento Pernil? Será que é bom? É, se fosse de vento, tava bom Pará, amigos, entramos no restaurante aqui Pastel é queijo de vento? Trufique Fique Depende, é, é Agora eu vou dar um mijão, tá? Jama, aparece no vídeo Suagem Ele pegou uma garrafinha d'água Ele tá saindo de canto em canto pedindo pra encher Eu já ia falar isso quando eu vou encher a garrafa em mim Você vai cagando em fogo Então é isso, sua alegria Ó, ai Tô gravando aqui com o celular Aí, deixa eu fechar a porta aqui Que hoje eu não quero vizinho Ô, galera Tamo aqui, 11 horas da noite Mano, eu sou meio ruim também disso Tipo Não sei vocês Mas tipo, uma mina que eu conheço Eu não sei que assunto puxar Toninho é ninho Valeu pelos quentes bits, tá? Cês sabem? 11 horas, eu vou até mostrar aqui São 11 e 18 11 e 18 Trocamos a forma de turno, viu? Meu pai, virou de uma em uma hora agora Porque Tá f*** Ficar, tá ligado? Tipo, tá f*** É de dormir, mano Não dá pra dormir, cara Não dá, mano Eu só queria saber Como é que 11 Quantas horas? 11 e 18 11 e 20 Valeu, cara Tamo junto, irmão Obrigado É sexta-feira, mano O problema não é nem barulho de dormir aqui Olha que problema Filma ali Tipo É o cheiro Tem um cheiro de lixo desgraçado E tem lixo ali, tá ligado? Ah, mano Pegou um lugar muito ruim também Mas é ruim Quero, só vem calor É Tá muito frio, cara Pô, eu vou continuar aqui na minha jornada de ficar de negócio Porque daqui a pouco é minha hora de tentar dar uma cochilada ali também Mano, os cara vai realmente dormir não Fala, fala, Torpio Obrigado pelas línguas do Orquestraspio Não consigo dormir nada Eu fiquei o tempo inteiro conversando com o Jão Então agora tá tarde E eu tô indignado Aí, ó Olha aqui Fica caindo um bagulho de árvore Eu sempre acho que é passo, mano Eu tava me caguando de medo Mas o que acontece Eu não consegui dormir Aí agora eu tô aqui na porta Pra vigiar se vai indignado Mas você não é NASA Mas fez no momento de subir Eu tô dando sorte porque não tá passando quase ninguém, mano Quando passa é velho ou taxista Eu já conversei com os dois taxistas Que param aqui na porta Mas o Jão conseguiu dormir E eu tô muito puto Porque eu nem cochilei, mano Tô aqui da puta Meu Deus Não dá nem pra ver o rosto Tinha que ser preto Eu tava conversando aqui no meu Instagram Aí, ó Passou dois caras numa moto Isso aqui dá muito medo Deixa eu fechar a porta aqui É perigoso pro Jão Eu tava pensando em ir pra casa De uma amiga nossa Que mora numa república Eu tinha postado essa foto aqui no Instagram Falando que a gente tinha virado mendigo E ela ficou preocupada com a gente E como ela estuda em uma faculdade Ela liberou a casa dela pra gente A gente tá gravando desde seis horas da manhã Agora é quase uma hora da manhã, tá ligado? Então, tipo, é basicamente um dia Eu vou ver se eu vou pra casa dela agora Eu vou acordar o Jão E eu vou terminar o vídeo por aqui Dá até dó de acordar ele E a festa que ela vai chegar em cima dela como Como? Jãozinho Bebezinho Que isso, viado? Já deu uma manhã Bebezinho, vou acordar Seis horas da manhã 11h20, viado Que? 11h20 ainda, viado Viado, então... Tem dez minutos, viado Volta lá Não, viado Vamos lá pra casa da Amélia Mas você falou que mais vai dormir aqui, viado Não, viado É, tá passando muita gente Acabou de passar um cara esquisito Eu não tô com sono, eu despertei do nada Não sei porquê, mas Vamos sair daqui Meia noite e vinte Eu falei que era uma hora no vídeo, é meia noite e vinte, rapaziada Então é isso Última atualização pra vocês O João vai tentar dormir aqui mais quarenta minutos E a gente vai pra casa da nossa amiga Falou Tá, então meio que acabou o vídeo Não vou mentir pra vocês A gente não tancou dormir na rua Das vinte e quatro horas de desafio A gente cumpriu vinte e uma, quatro horas A gente dormiu na casa de uma amiga nossa aí Doideira, hein, mano? Vocês conseguiriam? Pô, você tem que levar em consideração Que a gente ia dormir numa lata de lixo A gente dormiu umas quatro horas na lata de lixo Dormir oito era fora de condição Se vocês gostaram desse vídeo Comenta aí, vamos flodar esse vídeo de acesso Flodar de visualização Tropa